Música 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 Parabéns, bem, tô muito difícil de chorar, viu? Eu cantando ela 3 anos, eu procurava um estúdio e eu desenhando ela Tá muito complicada e... Mas isso mostra que o sucesso já está espalhado na minha vida A daço de TV da Vanessa, aqui ó, pra você que pode mostrar. Olha gente, o primeiro TV de um artista é uma coisa muito séria, porque o artista... É um filho, né? Não é? É um filho. Como é um filho? É um filho. E é aquele onde o artista joga toda a sua sorte. E o artista pensa assim, puxa a língua, se eu errar o primeiro, não tem a gente. É verdade. A gente tem uma segurança muito grande. Mas, tanto que eu tô vendo aqui, eu espero que eu tô gostando. Quero te agradecer a vocês pelo carinho. Tá todo mundo aqui cantando, aqui impressionado. Eu quero ser a primeira vez que a gente faça a música que eu queira. Então, isso só me deixa mais feliz. E mostra pra mim mesma que eu tô chegando ao que eu quero, realizando o meu sonho. Aqui já foi uma batizão mais realizada.